Bem-vindos à nossa videoaula. Falamos sobre cromatografia de camada fina, um método que é usado para determinar quantas substâncias estão contidas em uma amostra, ou talvez as suas propriedades relativas, a polaridade relativa das substâncias contidas na amostra. Você, basicamente, coloca uma amostra, geralmente uma camada fina de sílica gel, que é a fase estacionária, e, então, você coloca uma fase móvel aqui embaixo. Neste caso, pode ser menos polar, e esse solvente sobe no sílica gel. Conforme se move, você percebe que o solvente irá reagir com a amostra original e irá subir com esta fase móvel. Se algum componente da amostra original for um composto mais polar, será mais difícil de se mover, pois será atraído para a fase estacionária e menos atraído para a fase móvel, então ele se moverá menos. O composto, que é menos polar, não será tão atraído pela fase estacionária, e será mais solúvel na fase móvel, que é menos polar, e ele irá mais longe. Neste vídeo, vou apresentar a você um método muito, muito semelhante, no qual as coisas simplesmente se movem em uma direção diferente. é o método de cromatografia em coluna. Na cromatografia em coluna, digamos que você tenha algum tipo de tubo de ensaio, algum tipo de coluna. Normalmente o verá com uma pequena torneira pintada aqui, para você ver o que sai do fundo. Mas o que você faz? Você preenche com aquela fase estacionária, que, de novo, muitas vezes é um sílica gel. Isso será muito polar. Essa é a sua amostra original. O solvente você vai colocar aqui. E o que você acha que vai acontecer? A fase móvel começará a descer durante a fase estacionária e interagirá com sua amostra. Os componentes mais polares da sua amostra serão mais atraídos para a fase estacionária, portanto, eles se moverão menos. As partes mais polares da sua amostra podem chegar, talvez, até aqui. Enquanto as partes menos polares da sua amostra serão menos atraídas pela fase estacionária e se moverão mais com a fase móvel. O mais importante a lembrar é que a diferença entre os dois métodos de cromatografia é apenas na direção em que a amostra está se movendo. Na cromatografia em camada fina, o composto mais polar é o ponto inferior, enquanto na cromatografia em coluna, o ponto mais polar está na camada superior aqui. E, claro, tudo depende da polaridade da fase estacionária e da relativa polaridade do solvente, da fase móvel. Mas o que eu mostrei a vocês é o caso geral. Lembre-se de que, se você for assistir a cromatografia de camada fina ou a cromatografia em coluna, o importante é prestar atenção na direção do deslocamento das amostras. E assim terminamos a nossa aula. Até mais!